No final, muitas vezes, não é jogar bem e se enganar, e o Palmeiras também tem muitos novos que vão estar aqui no segundo ano seguido, e a gente tem que ter a unidade de reconhecer também, senão o poder interagir bastante. Como é que acudeste para a situação de casa, que mais uma vez voltou, faz uma imensa maioria aqui, todas as dificuldades para viajar, tá tudo caro aqui, e infelizmente, depois de quatro anos ganhando o Palmeiras, o que é isso? É triste, primeiro achei a tristeza de todos nós, uma só, agradecer por todo o apoio, agradecer por todo o esforço, e falar que a única maneira que a gente pode recompensá-las é tentando se reiguar da melhor maneira possível, e ano que vem estar aqui de novo. Sei que é difícil responder, como te sentiste no Centenário, jogando um escenario tão histórico? Para mim é um privilégio estar aqui, é uma grande oportunidade, onde todos os jogadores do mundo gostariam de estar, então para mim é um assunto diferente, sabe? Contento de jogar na final do Libertadores, mas triste de não ter ganhado. Davi, se chegou a dar uma palavrinha com o Andrés Pereira, como é que você viu essa situação? A culpa não foi dele, mas a culpa não foi marcada por esse lance. O futebol tem dessas coisas, eu acho que é um menino de ouro, um grande jogador, que vem fazendo uma temporada tremenda. Estava fazendo um jogo, fez um jogo fantástico, onde um lance, tudo vai por água abaixo, a única coisa que eu falei para ele é que, por mais que as pessoas analisem somente esse lance, a causa disso. Nossa visão tem que ser mais profunda e ampla nessa análise, principalmente de um grande jogador, que é o Andrés. E eu fico triste, triste por ele que é um grande amigo, triste por ele que é um grande jogador, triste porque ele merecia mais, triste porque nós merecíamos mais. E também ter a humildade de reconhecer que o Balmeyer, que é uma estratégia de jogar no contra-ataque, de jogar no contra-ataque. Aconteceu, ganhou a questão ainda no segundo ano em seguida. É um grande adversário, um adversário que propôs o jogo mais defensivo e tentar ganhar simplesmente a final, não jogar, nós tentamos jogar mais, tentamos ganhar também de uma outra maneira, onde não aconteceu. E por que o Flamengo perdeu então? O que faltou para o Flamengo? Eu acho que faltou os detalhes, eu acho que se a bola entra ali naquelas bolsas que passaram pertinho, tudo mudaria. E, infelizmente, o futebol é dessa forma, equivale a se a bola bate na rede ali e parabéns ao Balmeyeres. O que cabe a nós é nos re-reguer, continuar fazendo as coisas positivas que a gente vem fazendo, ter a humildade de reconhecer o que a gente fez de menos bom, para tentar estar aqui ano que vem também. Davi, houve um esforço do Departamento Médico para que você chegasse nessa final, eu percebi que você está mancando, queria saber o quanto foi sacrificante para você para chegar aqui? Eu cheguei bem, graças a Deus, principalmente por todo o trabalho bem realizado no Departamento do Departamento Médico, tive uma lesão na altura de querer chegar e jogar sem final, como eu joguei. Eu cheguei bem, hoje estou mancando porque eu tomei uma pancada ali onde eu já fiz dois seis dias e está doendo um pouquinho, mas nada de grave, graças a Deus. Quanto pelo qual foi o Departamento hoje, Gabriel, para conseguir sair com o Balmeyeres? Agora é difícil falar assim, o cabelo da emoção, mas creio que o jogo é feito de detalhes, uma final ainda mais, eles foram felizes, mas acho que mesmo assim a gente conseguiu um empate, teve chance de virar o jogo, depois também de empatar, mas os detalhes foram cruciais no dia de hoje e eles foram campeões. Como foi a conversa no vestiário com o Andrées, principalmente, que saiu muito abalado? Ah, não tem culpa, todo mundo está abalado, todo mundo está triste e mais 42 milhões triste, então acho que não é culpa dele, é culpa de todo mundo, não estou falando isso por tirar pressão ou alguma coisa assim, não, é a minha opinião mesmo, é culpa nossa, é culpa da direção, é culpa de todos, esse é dividido, agora é trabalhar, temos mais alguns jogos pela frente, dar o nosso máximo, como sempre, e ano que vem trabalhar para voltar para mais uma final. Obrigado, Gabriel. Gabriel, três gols, né, em uma final de Copa Libertadores, o título dessa vez não veio, mas você deixou a sua marca de novo, mostrando o seu poder de decisão, eu queria que você falasse um pouco sobre o quão simbólico isso é para você, né, marcar essas decisões. É, feliz, né, por ser artilheiro mais uma vez, por ganhar o melhor do campeonato, mas é como eu falo, acho que se fosse campeão, seria muito melhor, então, é claro que eu não falei, é incrível, né, tu disputar uma competição como essa, com grandes jogadores, grandes, grandes times, e tu ser o melhor, tu ser o artilheiro, mas trocaria tudo isso pelo título de campeão. Cabi, você ganhou um título individual hoje, aquele prêmio, o Anel da Bridgeton, que foi votação da torcida, queria que, independente do resultado, você agradecer os torcedores que vieram aqui, e também os que votaram em você. Agradecer, agradecer, eu fiquei muito feliz, realmente, pena que não veio com um título de campeão, né, e aí seria perfeito, né, artilheiro, o melhor jogador e campeão, trocaria os dois pelo prêmio de campeão, agradecer pelo carinho, pelo apoio, e dizer que é trabalhar pra gente voltar aqui mais vezes. Tentando se manter nas três competições, de alguma forma isso tem algum reflexo aqui hoje, ou é uma história à parte? Não, eu acho que a gente conseguiu recuperar os jogadores, não tem como negar que até o Palmeiras, assim como nós, eu acho que nós temos um pouco mais de jogos que o Palmeiras, foi um ano bem desgastante, desde o, né, do começo mesmo, né, ali onde a gente não teve, lógico, pela pandemia, por tudo que aconteceu, a gente também entende, mas houve um excesso de desgaste também, desde o começo do ano, né, mas hoje não, não tem nada a ver, eu acho que conseguimos recuperar, o Renato conseguiu poupar os jogadores, recuperamos as carretas, né, na semana agora, prévia do jogo, enfim, é, não tem nada disso, eu acho que, dá parabéns ao Palmeiras, eu consegui ganhar da maneira que eles sabem jogar, da maneira que eles são fortes, né, jogando, e, bueno, esperar que, que ano que vem, né, pra que a gente possa voltar novamente e estar na final. Como você é um líder, é, queria te trazer um outro lado, né, a gente falou com o Felipe lá no campo e ele comentou um pouco sobre a postura do Flamengo antes do jogo e nos disse uma frase que era que a soberba precede a queda, querendo dizer que o Flamengo, de certa forma, teria entrado soberbo, citou uma declaração do William Arão que deu um palpite de 2x0 pra esse jogo, é, você acha que, que teve isso, de alguma forma, do lado do Flamengo? Ah, eu acho, eu não sei, eu não sei o que o Felipe falou, tá, eu não sei se houve sobre a nossa parte porque a gente sabia que era um jogo difícil, o Palmeiras hoje é um dos adversários mais difíceis em termos de marcação, da maneira que eles jogam, né, que é uma maneira que o treinador conseguiu os resultados anteriores também, então, houve muito respeito da nossa parte com os jogadores do Palmeiras, de tantos jogos e tantas competições já existe até uma certa amizade, então, você vê que o jogo hoje não teve nenhum princípio de confusão, nem nada, né, eu acho que foi um detalhe ali que acabou direcionando o jogo para o Palmeiras, num momento em que até nós estávamos um pouco melhor no jogo, né, e como em 2019 a gente ganhou o jogo, a Libertadores, em três minutos, essa vez a gente perdeu por um detalhe, e é o futebol, mas sem culpar, eu acho que o pior de tudo isso é depois encontrar oportunistas, né, de plantão querendo culpar um ou dois ou três, enfim, os jogadores entraram em campo, se doaram, tentaram, buscaram, enfim, o futebol tem que ter um vencedor e um fordedor, e hoje nós voltamos para casa com essa derrota e com o vice-campeonato da Libertadores. Eu queria te perguntar sobre a situação do Renato, né, nos últimos meses muitas críticas em relação ao trabalho dele, nas últimas semanas principalmente, o contrato dele acaba agora no final do ano, você como um dos líderes do grupo, experiente, você chegou a conversar com ele sobre essa situação e como é que você enxerga... Agora está falando? Não, não, nessas últimas semanas, antes, e como é que você enxerga esse trabalho do Renato? O Renato é uma pessoa super querida pelo grupo, lógico que eu não sei o que é conversar do Renato com a parte da diretoria, enfim, agora, depois de uma derrota, né, perder uma Libertadores, assim, vai sair muita coisa, a gente não sabe ainda, a gente está tentando digerir o que aconteceu dentro do campo, né, conversando com vocês aqui 40 minutos, mais ou menos, pós-jogo, então, é primeiro baixar um pouco, assentar um pouco a cabeça, dar uma tranquilizada, e a gente também não vai parar por aqui, a gente tem ano que vem para tentar voltar a disputar uma final de Libertadores, é o objetivo desse grupo, e como eu falei no começo, na roda no começo, eu senti orgulho de estar com esses jogadores e fazer parte dessa equipe, sigo da mesma maneira, falando depois da derrota, porque eu estou orgulhoso por fazer parte desse clube, primeiramente, de representar o Flamengo, e também de ter esses companheiros ao lado, então, a gente vai fazer de tudo para poder voltar ano que vem, e dar esse presente para a nação. Obrigada, Tim. E hoje, tocou do nosso time, a gente tem que agora recuperar as energias para acabar o ano, e ano que vem começar com tudo que tem nosso time, é um prédio que tem que lutar por muitas coisas, é importante. Agradecer, agradecer pelo apoio, pelo carinho que tem nos brindado no dia a dia, infelizmente, a gente não pode contribuir hoje com essa taça, mas certeza que ano que vem a gente vai conquistar coisas importantes. Rasca, queria saber como é que foi, se você já conversou com o Andres Pereira, ele que divide ali o meio campo com você, como é que é essa situação com ele? Então, isso é uma situação que a gente não quer passar, já aconteceu comigo também, quando cheguei no Flamengo, ninguém quer errar, sabemos disso, mas acidente de futebol, temos que estar preparados, apoio a ele nesse momento, porque a gente sabe que a justiça vai ser muito grande, mas foi um grande jogo, para mim foi um dos melhores, assim que, bueno, nada, nesse momento estar apoiando muito a ele, que vai necessitar disso. Raja, você tem que ver os cambios? O que você te pareceu, os cambios de jogo? Quantas horas você está aqui? Sim, a verdade é que, bueno, quando vim a fazer o reconhecimento, é muito diferente, tem outra cara dentro, a verdade que deu para disfrutar da pelota muito bem, rodava, e, bueno, esperemos que possa quedar assim para o resto dos partidos que a gente tem. A gente já acompanha tudo o que aconteceu nas últimas semanas do processo de recuperação, quanto do sacrifício você teve que fazer para a Tanka? Sim, a gente teve uma lesão muito complicada, temos um melhor para poder chegar para esse jogo da melhor forma física, não tenho nada para me reprochar sobre isso, tentei dar o meu melhor, desejo fazer tudo o possível para ajudar meus companheiros, assim que, bueno, agradecer também, o departamento médico, os caras que fizeram um grande trabalho comigo, como eu sempre falo, eles são muito importantes para mim. Então, o teu país, tua casa, todo mundo tinha uma expectativa muito grande de te ver, nesse sentido, você também fez um esforço muito grande para que você pudesse ser titular num jogo que eu acho que representava muito para você entre todos, velhamos do Flamengo. Com certeza, era, obviamente, para mim, muito especial, pelo entorno, pelo estadio, família, amigos, nossa torcida, assim o futebol para o Spark, eu vou levantar a cabeça e continuar. Obrigado. Namastra, namastra. Claro, no meu país, muita gente te vendo, muita gente falando em torcida, o Flamengo se causa de você, eu queria que você falasse um pouco sobre esse sentimento. agradecer, agradecer, agradecer. O povo uruguaios, na verdade, que representou muito bem, torceu muito pelo nosso time, feliz de poder ter jogado aqui, esse final com o Flamengo, infelizmente, a gente, hoje, não saiu com boa vitória, mas, temos que continuar nesse caminho, a gente tem ganhado, coisa muito importante, essa força que não vem, vamos continuar nessa pega. Você chegou a conversar com o Andrés Ferreira, deu alguma palavra de apoio ali para ele, como é que você viu essa situação, do meio que acabou de levar? Falei, falei com ele, porque já aconteceu comigo, então, a gente tem que estar perto dele, apoia muito, porque é um jogador muito importante para nós, hoje ele está fazendo uma grande partida, mas, futebol, eu penso, acidente, meu trabalho, o Atlético pode acontecer, felizmente, hoje aconteceu com ele, com o nosso time, mas, faz parte, levantar a cabeça e continuar. o que você acha que faltou? Imagino que para você tenha sido muito frustrante, ter que sair tão cedo, né? Sim, senti uma lesão no seu olhar, mas, saiu de mergão, e o triste é ter perdido essa final, queríamos muito vencê-la, não foi possível, parabenizar o Palmeiras, fez uma grande temporada, um justo campeão, e, também, reconhecer o mérito que o nosso time teve, de chegar até aqui, não é fácil, parece que, chegar na final e perder, não vale para nada, mas, eu valorizo muito, poder, poder ter jogado essa final, poder ter disputado, e, a única coisa que eu quero é, daqui ano que vem, de novo. Felipe, a gente viu o Andrés Pereira, muito avalado, Você como um jogador experiente, como é que você vê essa situação, vocês chegaram a conversar com ele no vestiário, como é que foi, sei lá, é normal, é, só ele vai poder digerir, o que ele está passando agora, não só ele, não, é, eu também, e todos os meus companheiros, que perdemos essa final, não foi a primeira final que eu perdi, e tomara que eu consiga disputar mais, mais finais, no caso que eu te falei dele, ele está abalado, deve, provavelmente deve estar muito abalado, mas é um grande jogador, muito talento, muita qualidade, e só ele vai, no tempo dele, vai se recuperar, e vai poder fazer outras grandes temporadas, e ser campeão de novo. O que você acha que faltou para o Flamengo nesse jogo? Fizemos um grande jogo, é, afinal é assim, são detalhes, que são sempre resolvidos nos detalhes, e, e, e no jogo de hoje, fizemos, como eu falei, dominamos o jogo todo, fizemos, tivemos empate, tivemos chance de ganhar o jogo no tempo normal, depois na prorrogação, com esse lance fatídico aí, acabou a moeda caindo do lado do Palmeiras, e, justo vencedor, parabéns, também tem um grande time, grande elenco, como eu falei, parabéns a ele também. Filipe? Filipe?